De todo o meu passado, boas e más recordações Quero viver meu presente e lembrar tudo depois Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer E vejo flores em você De todo o meu passado, boas e más recordações Quero viver meu presente e lembrar tudo depois Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você 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 O que mais me agrada, isso é o que mais me agrada